Cerca de 16 milhões de mulheres sofrem algum tipo de violência a cada ano no país. São casos de insultos, humilhações, assédio, ameaças e agressões. 76% dos agressores são conhecidos, ou seja, parceiros ou ex-parceiros da mulher. 42% dos casos ocorrem dentro de casa. Em 2019, o Rio Grande do Sul registrou 359 tentativas de feminicídio e 100 feminicídios. Os dados estão no estudo Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres e Meninas, realizado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado. É um problema bastante relevante e difícil de ser endereçado, porque o crime acontece dentro de casa. Os crimes de violência contra a mulher e o feminicídio, especialmente, maior parte dos perpetradores são companheiros, namorados, ex-companheiros, ex-namorados. Então, também faz parte da política pública olhar para essa especificidade e poder oferecer soluções. Outro foco da pesquisa é a desigualdade na divisão sexual no mercado de trabalho. No Rio Grande do Sul, além de ocuparem menos postos de liderança, as mulheres ainda recebem um salário menor, em média 74% do que os homens ganham. Apesar de representarem 51% da população gaúcha, elas são 46% da força de trabalho no Estado. Tanto é menor a participação das mulheres no mercado de trabalho, que são aquelas que estão trabalhando ou que querem trabalhar, por outro lado é maior o desemprego entre as mulheres, entre os desocupados nós somos a maioria, e além disso tem muito mais trabalho em casa, trabalho com cuidado de filhos, idosos, trabalho doméstico, é quase o dobro que as mulheres em geral trabalham. A pesquisa também contempla temas como a gestão precoce e a educação sexual e reprodutiva. Todas as informações do estudo estão disponíveis no site www.planejamento.rs.gov.br. www.planejamento.br. www.planejamento.br.